Item de número 12. O relator é o diretor José Jurosa Jr. A SFE realizou a fiscalização na CEPIS no período de 30 de novembro a 4 de dezembro de 15. E essa fiscalização teve como objetivo verificar a prestação do serviço adequado quanto à qualidade do atendimento comercial prestado pela distribuidora com base no que dispõe a resolução normativa 414, além de outros dispositivos normativos pertinentes. E dessa ação foram registrados 25 constatações e 20 não conformidades, todas constando o relatório de fiscalização de número 8 e 16, parte integrando o termo de notificação também do mesmo número. Em 10 de 3 de 16, a CEPIS manifestou-se ao termo de notificação. Em 20 de 6 de 17, a SFE decidiu pela emissão do alto de infração número 50, aplicando a penalidade de advertência e multa no valor total de pouco mais de R$ 1,5 milhão, instaurando o presente processo administrativo punitivo em consonância com o dispositivo do parágrafo 2º do artigo vindo à resolução 63. Em 13 de 7 de 17, a CEPIS protocolou o seu recurso administrativo. Em 21 de 8 de 17, a SFE decidiu em juízo de recontentação manter a penalidade de advertência e multa aplicada a CEPIS. Em 28 de 8 de 17, fui sorteado diretor relator. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de processo punitivo instaurado pela ANEL, com fundamento na competência fiscalizatória prevista no artigo 3º, incisos 4 e 10 da Lei nº 94.2796. O processo observou o rito disciplinado da Resolução 63, com as garantias do contraditório e ampla defesa. As não conformidades foram devidamente comprovadas e tipificadas pela Superintendência de Fiscalização. E, com peculiaridade, cabe registrar que a CEPIS já não é mais concessionária de serviço público de distribuição, atuando como empresa designada pelo poder concedente. Porém, embora a CEPIS não tenha sido designada como responsável pela prestação do serviço, as não conformidades objeto da autuação ocorreram em época em que a recorrente atuava como concessionária de distribuição, não se aplicando a ela o regime excepcional de sanções regulatórias previsto na Resolução Normativa 748, de 2016. A Resolução 748 estabelece os termos e condições para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica por distribuidora designada, nos termos do artigo 9º da Lei nº 12.783, de 2013, e da portaria do MME nº 388, de 2016. Com relação às distribuidoras designadas, o artigo 11 da Resolução Normativa 748 estabeleceu um regime excepcional de sanções regulatórias, priorizando o caráter exclusivamente orientativo ou determinativo, sem imposição de penalidades das ações fiscalizadoras cujos termos de notificação tenham sido emitidos durante o período de vigência das designações. E, no caso dos autos, o termo de notificação foi emitido antes da designação, razão pela qual a sanção pecuniária é devida pela recorrente. Assim, a procuradoria opina pela juridicidade do processo punitivo. Então, o trato-se de recurso administrativo interposto pela Cepisa, em face ao autofração 50, de 17, lavrado pela SFE, que aplicou penaltidade de multa em decorrência de transgressão, constatado pela fiscalização na qualidade do seu atendimento comercial. De início, cumpre registrar que o recurso protocolado pela Cepisa preenche os pressupostos de admissibilidade, conforme destaca a SFE na análise do pedido de consideração. Preliminarmente, a Cepisa manifesta-se argumentando que o lapso temporal compreendido entre a manifestação ao termo de notificação e a emissão do alto de infração extrapolou o prazo de 45 dias definido no artigo 20, caput, da Resolução 63. E se utiliza desse argumento para, assim, subsidiar uma eventual anulação ao AI, desconstituindo as penalidades aplicadas à recorrente. A SFE justificou que a dilação do prazo para a emissão do irrespectivo do alto de infração foi em razão da complexidade da análise requerida associada à demanda do processo de ser externa, quando comparada com a estrutura de pessoal TEC, capacitada e suportada por essa agência para o exame da matéria. Por fim, registrou que a presente discussão jurídica já se encontra completamente ultrapassada no âmbito da agência reguladora, tendo, inclusive, sido publicada a súmula número 12-2009 sobre a matéria em vogue que, assim, estabelece ipsilíteres conforme segue colacionada abaixo. Assim, pelo exposto, julgo que não merece ser acolhida a solicitação da Cepisa relacionada à suposta caducidade da autuação. Haja visto que resultou comprovado que o prazo 45 é um prazo impróprio e não acarreta por si só a nulidade do processo administrativo. E, na sequência, a Cepisa apresentou argumentações relacionadas ao mérito das não conformidades conforme se segue, que é a constatação 1, a não conformidade 2, do atendimento inicial, prazo de vistoria da unidade consumidora e N6, da relegação da unidade consumidora, o prazo de relegação, a NC3, do atendimento inicial, que trata da ligação nova com necessidade de obras, a NC7, da cobrança de serviço quanto à relegação fora do prazo, a NC10, do tratamento das reclamações do indicador FER para o ano de 2014 e a 13, que trata dos procedimentos irregulares da diferença apurada. E também a NC16, do ressarcimento de danos elétricos, uma instrução processual, a NC7, do ressarcimento de danos elétricos, o prazo de vistoria, a NC18, do ressarcimento de danos elétricos, o resultado da solicitação, e a NC19, do ressarcimento de danos elétricos, carta de indeferimento, e, por último, a NC20, do ressarcimento de danos elétricos, o prazo de ressarcimento. Quanto à não conformidade 2 e 6, referência ao não cumprimento dos prazos estabelecidos na resolução 414 para a vistoria da unidade consumidora e para a relegação da unidade consumidora, respectivamente. A recorrente ratificou as razões excepcionais que impediram o pleno atendimento nos prazos previstos no artigo 30 e 176 da resolução 414, apresentado na resposta ao termo de notificação, salientando terem enviado todos os esforços para o cumprimento tempestido das solicitações com a contratação de funcionários de aumento de quantitativo de equipes. Adicionalmente, questionou a abrangência das infrações e solicitou o cancelamento, bem como procurou criticar o método estatístico utilizado na fiscalização em relação à extrapolação das infrações contratadas em amostra específica ao universo na respectiva exposição de motivo de autuação. Por fim, entendeu que a não conformidade seria de pequeno potencial ofensivo e solicitou a conversão da perenidade e multa em advertência. Para a CFE, não é possível o cancelamento das infrações constatado e comprovado, tendo como base a medida adotada pela CEPISA, para que tais infrações sejam mitigadas futuramente. Também ressaltou que não assiste razão a recorrer no tocando de amostra obtida. Haja visto que elas são matematicamente representativas, consoantes com a análise consignada no próprio manual de fiscalização comercial elaborado pela equipe DEC da CFE. Por fim, a CFE entendeu que as infrações abordadas, não realização de vistoria ou religação de unidade consumidor no prazo normativo, que são objeto da ZNC2 e da ZNC6, não podem ser compreendidas quanto a infrações de pequeno potencial ofensivo, visto que afeta diretamente aos consumidores, ou que obstaria qualquer possibilidade de conversão de penalidade pecuniária em advertência por força do dispositivo constatado no artigo 8º, em 6º, em 2ª, resolução nº 63. Portanto, pelo exposto julgo que não merece ser acolhida, as argumentações apresentadas pela CEPISA referentes às não conformidades NC2 e NC6 e as penalidades NC3 devem ser mantidas, haja visto que as referidas não conformidades foram confirmadas e não se enquadram como de pequeno potencial ofensivo para a conversão das penalidades de multa e advertência. Quanto à não conformidade NC3, refere-se à não realização pela CEPISA do preenchimento adequado de ordem associada à ligação nova com necessidade de obra. Em seu recurso, a Concessionária apresentou basicamente críticas sobre métodos estativos utilizados na correspondente fiscalização comercial e substituir o cancelamento da penalidade. Para esse FE, o método estativo utilizado pela fiscalização dos aspectos comercial já se encontra amplamente consagrado nessa agência, sendo certo que a eventual abrangência infracional de baixa monta não justificaria o cancelamento da infração, até mesmo porque tal condicionante é refletida na própria fixação da multa correspondente. Acrescentou ainda que o baixo nível de qualidade e confiabilidade imprópria acerca das informações prestadas pela CEPISA, tal qual demonstrado no presente processo administrativo punitivo, não é compreendido enquanto infração de pequeno potencial ofensivo, o que obsta a conversão da penalidade de multa em advertência. Iniciou o artigo 8º, inciso 2º da Resolução 63. Assim julgo que a penalidade de multa aplicada deve ser mantida, uma vez que a não conformidade NC3 restou comprovada e não se enquadra com pequeno potencial ofensivo para a conversão de penalidade de multa em advertência. Quanto à NC7, refere-se à cobrança pela CEPISA de serviço de religação executado fora do prazo previsto, descumprindo o que estabelece o artigo 102, parágrafo 10º da Resolução 414. A respeito dessa não conformidade, a CEPISA se justificou informando que o seu sistema comercial já estaria parametrizado para que não efetuasse cobrança por serviço de religação quando fosse realizado fora do prazo regulamentar, aduzindo para tanto que a supostamente existiria demora para que as ordens de serviço tempestivamente cumpridas fossem concluídas no sistema de gestão comercial, porém não relaciona ao recurso administrativo interposto qualquer suporte comprobatório acerca de tais alegações, que desde logo são tidas por improcedente. Adicionalmente, a recorrente invoca a suposta violação prejudicada proporcionalidade ao se comparar o montante relativo aos valores indevidamente cobrados e o próprio valor da penalidade multa aplicada ao passo que assim se manifesta. Alternativamente, embora a índice 7 tenha sido reconhecida, considerando que os valores indevidamente cobrados pela CEPISA perfazeriam a quantia de R$ 164,69, a multa aplicada em valor superior a R$ 300 mil, a figura-se como excessiva em descumprimento ao princípio do papel da ANEL consistente na predominância de caráter orientativo educativo. Logo, cancelamento, redução ou, ao menos, conversão das penalidades em advertência à medida que se faz necessário. A ICFED destacou que a penalidade administrativa aplicada pela ANEL apresenta nítida observância às funções princípulas do processo administrativo sancionador, quais sendo retributivas, prevenidas, iniciativas, orientativas e educativas. E, portanto, o objetivo é que a autuação ao restabelecimento da conformidade regulatória e a intensificação dos mecanismos de coerção para que tal inflação não volte a ocorrer. Adicionalmente, demonstrou a inexistência e de violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na atuação institucional dessa agência reguladora, pois a penalidade aplicada à espécie NC7 foi fixada em 0,02475% da base de cálculo adotado quando poderia alcançar até o mesmo percentual de 1% do grupo 3, ou seja, a penalidade de multa estabelecida foi inferior ao limite reto indicado. A minha percepção à posição da SFES é figura correta, mas apenas em parte. Observe que a não conformidade está confirmada. Entretanto, a aplicação da penalidade de multa não me parece razoável. Haja visto que a SFES não deixou de apresentar motivação para a determinação da dosimetria da penalidade aplicada. A pena o fez de maneira insuficiente. Haja visto que a SFES não levou em consideração o fato que a CEPIS informou que realizou adequação em seu sistema comercial para que não efetuasse cobranças por serviço de relegação quando fosse realizado fora do prazo regulamentar. E ressaltou que as ordens de serviço verificadas pela SFES foram realizadas pela equipe operacional respeitando os prazos da resolução 414, mas reconheceu que houve demora na conclusão do sistema comercial. Dentro desse contexto, considerando o princípio da razoabilidade e que a ação fiscalizadora da ANEL visará primordialmente a educação e orientação dos agendos do setor de energia elétrica, decido reformar a decisão proferida. No que se refere às condicionantes da gravidade da infração, danos ao serviço do usuário e vantagem ao ferido, conforme apresentado no quadro 1. Então, aqui eu diminuí a gravidade. Estava inicialmente em 25% para 7,5%. Os danos para o serviço que estavam em 10% para 3% e ao ferido também da mesma forma. Então, a penalidade de multa baixa para 0,012,05%. Quanto à nova comunidade de NC10, aí depois no quadro abaixo vai ter o valor discriminado. Quanto à nova comunidade de NC10, refere-se à transgressão do indicador equivalente de reclamação, o FER, para o ano de 2014, a CEPISA reiterou o recurso administrativo que os limites estabelecidos pela ANEL supostamente não estariam adequados, tendo em vista que nos anos de 10 e 12, anos utilizados para avaliar a história de reclamação e a definição dos limites, a Recorrendo não havia ainda compatibilizado as nomenclaturas das suas ordens de serviço de acordo com o anexo 1 da resolução 414, gerando um limite equivocado em relação à realidade dos eventos na área de construção da distribuidora. Há duas ainda que não foram contabilizadas 54.632 reclamações referentes às faturas de fornecimento. Assim, a ANEL teria deixado de considerar essa mesma quantidade de ordens de serviço na formulação no limite do indicador FER, e que se fosse considerada essas ordens de serviço, o indicador da CEPISA seria da ordem de 40 reclamações procedentes a cada mil consumidores, e com isso não teria havido transgressão no indicador. Informou também que no tratamento das reclamações é possível notar que a CEPISA apresentou melhoria no atendimento especificamente quanto aos itens aos seguintes pontos. A coleta de leitura, a entrega de fatura, a redução do faturamento por média, a redução do índice de refaturamento e a regularização dos medidores internos. A recorrente prossegue argumentando que, objetivando retificar o seu indicador FER, enviou a correspondência à ANEL solicitando a revisão dos limites de FER, motivada pela alteração do histórico de reclamações nos anos de 2010 e 2012, sendo que tal pretensão já teria sido acatado preliminarmente pela SRD. A SFR ressaltou que o supervencionado ato administrativo, a nossa técnica, é compreendido enquanto documento emitido pelas unidades organizacionais e se destina ao subsidiário de decisão dessa agência. Isso é, não possui caráter decisório ou mandamental. Adicionalmente, destacou que a fiscalização não tem como desconsiderar a não conformidade do NC10, simplesmente porque a distribuidora relata que houve equívoco na formação do indicador FER, especificamente, por, em tese, não terem sido consideradas todas as reclamações dos consumidores quando dá apuração do histórico de reclamação. Por fim, a SFR entendeu que eventual reconhecimento e aprovimento ao pleio da constitucionária para fim de correção do indicador FER, anos de 2010 e 2012, somente terá validade, existência e eficaz após a publicação da correspondente decisão da ANEL, instrumentalizada pela forma de resolução normativa que possui, via de regra, efeitos meramente prospectivos, ou seja, direcionados ao futuro e sem aplicabilidade retroativa, razão pela qual se manifestou pela impossibilidade da desconstituição da infração em epígrafe e, por conseguinte, pelo indeferimento das delegações e recursosais. Nesse ponto, apesar da não conformidade estar caracterizada pela SFR, não se pode deixar de levar em consideração que a SRD já considerou as informações apresentadas pela CEPISA e propôs a retificação do indicador FER a partir do ano 2018, conforme o quadro a seguir. Então, ela fez a correção aqui e propôs o FER corrigido para cada ano. Isso daqui, a SRD já fez essa correção. E o quadro 3, aí faz a análise do limite do FER da CEPISA para os anos subsequentes a partir de 2017. Adicionalmente, resiste-se que a revisão dos limites indicadores de qualidade comercial FER para as concessionárias e permissionárias de distribuição é objeto da audiência pública 34 e estabelece para a CEPISA para o ano 2018 o valor de FER de 24 reclamações procedentes para cada mil consumidores. O valor é superior ao limite do indicador FER estabelecido no ano de 2014, que era de 19 reclamações e foi utilizado como referência pela SFE para aplicação da perenidade de multa. Diante do exposto, no que tanja os pleitos da recorrente para a não conformidade 10, para a qual a SFE decidiu manter integralmente a perenidade de multa, julgo que os argumentos trazidos aos autos pela CEPISA e analisados nos parágrafos anteriores merecem ser acolhidos. Haja visto que restou claro que os limites definidos apresentavam valores que não correspondiam à realidade do seu estabelecimento. Assim, decido que o valor a ser considerado para efeito de penalidade e violação do limite do indicador FER para o ano 2014 seja de 24 reclamações procedendo para cada mil consumidores. E, por consequente, o valor da condicionante abrangência deve ser revisto para 1,96% em função da alteração da relação entre o valor apurado de 24,47 reclamações e o referido limite conforme apresentado no quadro 4 a seguir. Então, aí está a nova dosimetria por conta dessa alteração da abrangência. Quando a não conformidade 13 refere-se à não apuração correta às diferenças da receita para 20 unidades de consumidor classificadas na subclasse residencial baixa renda. A CEPISA reconheceu o cometimento da infração em tela consistendo no fato de não ter apurado corretamente as diferenças de receita para unidades de consumidores enquadradas na subclasse baixa renda e não considerar na apuração os consumos efetivamente faturados o que caracteriza a infração intrasetorial pelo descumprimento do artigo 16 para o primeiro do artigo 130 ambos da resolução 414. Adicionalmente, a CEPISA admitiu a prática não conforme toda a vista explicitou que agiu de maneira irregular sem qualquer intenção de lesar o consumidor ao passo em que já teria realizado as alterações em seus sistemas comerciais justamente para que tais infrações não voltem a ocorrer e para ao final pugnar pelo cancelamento e redução ou conversão da penalidade mútua e advertência. Sobre essa argumentação, a CFR registrou a impossibilidade do cancelamento da não conformidade apontada diante da sua inequívoca comprovação assim como que esta se consuma independente da caracterização de dolo ou culpa bem como de eventuais medidas tendentes à correção do procedimento regular não elide o cometimento da infração em comento. Por fim, em relação à solicitação do cancelamento da redução ou conversão da penalidade mútua em advertência, a CFE informou que a definição da dosimetria seguiu rigorosamente os princípios da motivação e da razoabilidade e da proporcionalidade do artigo 15 da resolução 63 e que não se encontra presente requisito para a conversão de penalidade mútua em advertência e a posição essa em que eu concordo. Para as não conformidades 16, 17, 18, 19 e 20 são decorrentes de falha de processo de indenização de danos elétricos e suas inerentes etapas necessárias desde a ferição até o ressarcimento de danos. E a CPIS apresentou suas razões recursais informando que envidou esforço para superar a deficiência constatada desenvolvendo o sistema para acompanhamento e controle dos danos elétricos, o que tem por foco a conformidade da conduta da CPIS com o prazo constante da resolução 63, ou, desculpe, 414, referido ao sistema entrou em operação em julho de 15 e está em plenamente operacional. Para a CFE, as ações eventualmente empreendidas pela fiscalizadora com o fim de se restabelecer conformidade regulatória não afirmam as infrações, não infirmam as infrações preteritamente cometidas e criteriosamente fiscalizadas e cujas sanções foram devidamente estabelecidas em fiel harmonização aos princípios de motivação, razoabilidade e proporcionalidade, assim como que inexiste guarida na normatização vigente para a conversão de multa em advertência para não-conformidades NC16, 17 e 20. todas amparadas no artigo 18, inciso 2 da resolução 63 de 14. Diante do exposto, julgo que não merecem ser acolhidas as delegações apresentadas pela CEPISA e decido pela manutenção das penalidades de advertência e multa aplicada pela CFE para as respectivas não-comunidades 16, 17, 18, 19 e 20. Na sequência, a CEPISA realizou ampla análise sobre a criação da figura do prestator temporária de serviço público de energia e introduzida ao ordenamento jurídico por meio da medida provisória 577-2012 posteriormente convertida pela lei 12.767-12 e sob tal sistemática fora temporariamente designada como responsável pela prestação do serviço até a assunção do novo condicionário, o que se deprende da própria portaria 388-16. Nesse sentido, a CEPISA entendeu que o alto de infração em apreço deveria ser cancelado justamente para que fosse evitado o agravamento da precária situação econômica financeira da empresa com o provável reflexo sobre a qualidade do serviço público de distribuição de energia leve prestada, além de que a manutenção da penalidade aplicada supostamente atentaria quanto o caráter educativo das ações fiscalizatórias dessa própria agência. E sobre esse assunto, esclarece que a portaria MME 388-16 estabeleceu o regime excepcional de sanções regulatórias a ser aplicada aos órgãos ou entidades administrativas da Administração Pública Federal designada pelo Poder Concedente para a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica regidas pela contemplando o caráter exclusivamente orientativo e o determinativo sem imposição de penalidade porém com alcance restrito às ações fiscalizadoras cujos termos de notificação tenham sido emitidos durante o período de vigência daquela portaria que não é o caso. Assim, para o caso em tela tem-se a inaplicabilidade da sistemática invocada pela CEPISA pois o termo de notificação nº 816 é anterior à vigência da portaria MMEA 388 e por conseguinte perfeitamente aplicada ao previsto na resolução 63 razão pela qual julgo o preito da recorrente deve ser indeferido. Por fim a CEPISA argumentou que a penalidade de multa correspondente ao valor de pouco mais de um milhão e meio supostamente excede estritamente o necessário para a consecução dos objetivos da fiscalização bem como não está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade nem com a finalidade da atuação dessa agência. Sobre essa argumentação a SFE afirou que em sua atuação se encontra pautada pela efetiva garantia de funções retributivas preventivas intimidativas e educativas que penalidades administrativas detêm. Também ressaltou que o escopo da fiscalização jamais almejaria desestimular iniciativas pautadas pela boa-fé objetiva que se espera dos agentes intrasetoriais prejudicando inclusive a motivação dos profissionais envolvidos para que esse desiderato ao contrário se pretende coibir tais práticas infracionais na exata medida de sua proporcionalidade para que não voltem jamais a ocorrer. Por fim a SFE destacou que não houve qualquer violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando ela fratura do presente ado administrativo punitivo pois a penalidade pecuniária é de aproximação de 31 vezes menor que a máxima possível em abstrato posição é assim que eu ratifico. Portanto diante dos dados e fatos apurados e das circunstâncias descritos nesse documento julgo que as penalidades de advertência e multa associadas a não conformidade nc 2, 3, 3, 16, 17, 18, 19, 20 deve ser mantida em relação a não conformidade 7, 10 julgo ainda que as penalidades de multas devem ser mantidas mas em dosimetria devem ser reformadas conforme apresentadas nessa fundamentação e dessa forma no quadro 5 a seguir apresento o resumo da não conformidade a dosimetria do respectivo valor final da penalidade de multa então aqui estão os valores do qual eu havia dito da redução e a motivação então diante do exposto do que conta do processo em tela voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CEPISA em face a alta inflação de 50 lavrada pela SFE que aplicou penalidade de multa em decorrência das transgressões constatadas pela fiscalização na qualidade de seu atendimento comercial para a numeridade parcial provimento e reduzir a penalidade de multa aplicada na sede de juízo de reconsideração pela SFE para o valor de 855.117,57 valor esse que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente é o voto em discussão em votação eu voto eu voto com o relator eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela companhia energética do Piauí CEPISA em face do alto de inflação 50 2017 lavrado pela SFE que aplicou penalidade de multa em decorrência de transgressões constatadas pela fiscalização na qualidade do seu atendimento comercial para no mérito dali parcial provimento e reduzir a penalidade de multa aplicada em face do juízo de reconsideração pela SFE para o valor de 855.117,57 centavos próximo item do juízo